Dá tempo aqui pro recado do telespectador, DDD 33 99 11 14 43 e a resenha tá solta. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô jóia? Eu e minha família somos fãs do seu programa e de você também. Obrigado, eu agradeço. Quero mandar parabéns para o Isaac, meu neto que fez aniversário sábado. E também para o meu genro, Ro Wilson, pai do Isaac, que fez aniversário no domingo. Olha só, ele fez um sábado papai no domingo. Deixamos aqui o nosso abraço pra você. Eponina, beijo, obrigado pelo carinho e parabéns aos aniversariantes, pai e filho. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô jóia, tô jóia. Sou a Milena de Governador Valadares, você é nota mil. Parabéns pra você e sua equipe. Só tenho 12 anos e não perco o seu programa. Já começa desde nova, tendo bom gosto. Beijo pra você, viu, Milena? Carinho de vó, quer ver? Nico, boa tarde. Manda um abraço para minha mãe Neuza e para minha neta Gabriela. Minha mãe Neuza e minha neta Gabriela. Elas são sua fã. Todos os dias elas estão ligadinhas no BG. Moram no bairro Nova Iguaçu, Ipatinga. A Ana Maria, ali é a mamãe da Ana Maria e aquela é neta dela. É, quase você não entendeu nada, né? É bisneta dela aqui. Ficou difícil entender, né? Mas eu entendi, sou inteligente. Aí, ó, ela apontou, ela apontou, ela apontou. Chegando da escola, ou tava indo, né, lá, mano? Tá mais pra ter chegado, né? Oi, Nico, sou a Ana Luíza, do bairro Elvamar. Quero dizer que sou sua fã. Você é o melhor apresentador do Brasil. Ana Luíza! Beijo pra você. Nós vamos encontrar no Elvamar aí. Eu tenho um amigo no Elvamar, eu sempre vou visitá-lo. Né, Lamone? Você não faz nada pra gente na sua casa, porque eu vou caçar lá. Eu vou te visitar aí, Ana. Olá, boa tarde, tudo bem com você? Tô jóia. Sou a Lia do Teoflotone. Todos os dias estou ligada no seu programa. Você é meu! Nico! Oi! Tenha uma semana abençoada, por Deus. A Lia não falou o nome do gato, né? Ou da gata, né? Olha lá. Aí, Gabigol, gatinha. Tem um gatinho lá, ó. Olha aí. Gatinho. Bichano. Bichano. Não, você mora na Bahia, você fala Bichano. Próxima. Boa tarde, Nico. Ah, ele aí, ó. Estamos ligadinhos no Melhor BG. O Davi está todo feliz, pois conheceu a Gisele. Ela é muito simpática. É verdade. Nico, abraço pra você e toda a sua equipe. Mande abraços para nós aqui de Patinga, bairro Betânia. Davi, Nildo Sula e Reginalva. Olha que honra, hein, Davi? Com a camisa do Real Madrid, para não arrumar confusão com a Gisele, né? É, se ele vai com a camisa de Cruzeiro Atlético, ia dar problema, né? E o Rod também. O Rod não é palmeirense, né? O Rod não é palmeirense, não é não? Palmeirense. O Rod não é palmeirense. Está com a camisa do Real Madrid. E a simpatia da Gisele. Um beijo pra vocês aí, no bairro Betânia. Está com mais moral que eu, não tem foto com a Gisele? Boa tarde, Nico. Estou passando aqui mais uma vez, porque como você já sabe, você é um dos melhores apresentadores. E sua equipe é nota mil. Não perdemos um dia do programa. Aquele abraço, DJ Gomes. DJ Gomes é que dá o grau lá no cabelo do Miguelito, né? Do Júnior também. O Júnior... É... O Júnior gasta bastante tesoura, né? O Júnior toma um cafezinho na padaria do lado lá, pô. Já vi ele lá dia de sábado. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Manda um abraço pra minha mãe, Arenísia. Ela é muito sua fã. Te acompanha todos os dias. Um abraço, Nico. Vitor Emanuel. Um beijo pra sua mamãe, Arenísia. A ela aí, ó. Boa tarde, Nico. Já estou de telefone novo. Ah, tava pegando o telefone do marido pra mandar mensagem pra nós. Ia dar problema, mais cedo ou mais tarde. Boa tarde, Nico. Já estou de telefone novo. E quero declarar meu amor incondicional. Achei que era a mim. É o neto dela lá. Quero declarar meu amor. Eu vim todo otimista com a frase, viu? E quero declarar meu amor incondicional ao meu neto, Davi Lima. Ele é um amor de pessoa. Abraço a toda a equipe. Um beijo, Marlúcia. Beijo pro seu neto também. Boa tarde, Nico. Ela apareceu de volta. Eunice Castro, de Teoflotone. Gostaria que você mandasse um balanço pra mim. Vou mandar agora, por favor. Balanço, Eunice. Aí sim, hein. Sua equipe é sensacional. E você? Sou o que, Lamonier? Ela falou lá. Excelente apresentador. Sou eu, ué? Tá falando de mim, olha lá, ó. Seu que é Nico. Nico. Sua equipe. E você é um... E você é um... Excelente apresentador. Obrigado. É, que errou, rapaz. Que errou, rapaz. Boa tarde, meu amigo Nico. Aqui é Cacildo, JK3. Meu amigo Cacildo, rapaz. Meu amigo Cacildo. Manda um abraço pra minha filha. Lá nos Estados Unidos. É, a que está ficando rica. A Cíntia. É... Não me encontrei com ela lá, mas na próxima ela não me escapa, não. Ela vai ver. O nome dela é Cíntia. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Valeu, tamo junto. Cacildo, Judete, toda a família. Beijo pra vocês. Beijo para a Cíntia. Essa moça linda. Largou o Cacildo com o coração. Partida aqui, rapaz. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra minha avó, Arlete. Ela assiste o jornal todos os dias. E eu também. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. A minha mão tá que dói, viu? Hoje eu tô pens... Pensando mal? Pensando o quê que eu tô pensando mal? É passando mal, não é não, Valber? É, confundi o verbo lá. Hoje eu tô pensando... Quem fica pensando mal? É, tem gente que pensa mal, é verdade. Hoje eu tô passando mal, mas tô assistindo o jornal. Mesmo assim, me manda um abraço. Você vai melhorar agora. Eu tô pensando bem. Você vai melhorar agora. É.